Beleza? Vamos aqui dar continuidade a nossa maratona. A gente vai encerrar a nossa maratona com The 5 Game. Só que não é o mesmo The 5 Game que eu fiz na gameplay passada. Essa aqui é a versão do PSP. E a versão do PSP é diferente da versão do Nintendo DS. Basicamente a diferença é que aquele jogo que eu fiz Ele é 2D e esse aqui é 3D. As fações são praticamente a mesma coisa. Só que com o C e 3D acaba de dar uma diferença. Enquanto isso a gente vai fazer a versão 3D do Nintendo DSP. A versão do PSP. A história é a mesma do jogo anterior. As pessoas descobrem que tem isso nos poderes. E vão usar isso para poder combater a linha e ninjas. É basicamente isso, mas acontece uma série de coisas que vai fazer a história crescer cada vez mais. Vamos... Ver aqui... Load Profile... Deixa eu ver se eu consigo... Não, mas eu já tinha criado Profile... Vamos lá... Vamos começar então. O objetivo aqui vai ser... Finalizar e pegar todos os colecionáveis. A versão do PSP... Cura da entrada... Vamos. A versão do PSP... A versão do PSP está utilizado em 3D. É bastante importante para usar a legenda. Agora a versão do PSP está utilizando em 2D. É bastante importante para usar a legenda. É bastante importante para usar a legenda. Mas na versão do PSP... Mas na versão do PSP... Wow, chocolate, half price! Excuse me, fatty, you're eating our world. Hey, you like that rabbit thing from that book about a girl named Alice who goes to Wonderland. What was it called? Oh, yeah, Snow White and Stupid Town. For your information, I am the White Chocolate Rabbit. Hey, white chocolate's not even chocolate. It doesn't even contain cocoa solids. Well, if I'm not real chocolate, then you probably wouldn't be interested in eating me. Oh, my chocolate. If you can't do the tutorial, you're really in trouble. I hate no-it-all chocolate. I don't want to do it right now. I'm going to start a control of the objective. I'm going to start running out. Here's five little bits to be able to play and two glitches. We need to complete everything. I hope you'll be taking the potion to start. I'm not going to play, but I can't do it. Ah, é o primeiro cliché que eu pulo duplo? Esse próximo palo era... Ah! Chocom! Mamam! They gave me goosebumps! I mean Chocobums! Fupgag! Mam! Fupgag! Mamam! I gave you all night! De novo com te mil! Ah! Aaaaaah! I want to pet the bunny! Empty calories! Sugar rush! Fupgag! I'll die when I'm awake! Fupgag! This chocolate needs more chocolate! Ah! The chocolateilationệu rate. The orange right in theiga is ready! I can only pay low! That's enough,classes! Uzah! What's the holdingcraft for? Checkpointvej! I bought this! I need one of my favorites! Não é mesmo meu birthday! Fecha 2, alabandos! Ah, como sobrinha gente. Uma versão do Playstation 3 do Tampinha aqui, ela tá lá em cima do grupo. A versão do Tampinha aqui, ela tá lá em cima do Tampinha. A versão do Tampinha aqui, ela tá lá em cima do Tampinha. A versão do Tampinha aqui. Ah, cadet. Ah, aqui é o botão. Ah, as campanas aqui, a localização delas é de que a gente estava assumindo. Playstation 3 e Xbox 360. Ah, aqui é o botão. Você não pode ver. Ah, aqui é o botão. Por que tão slow, fãdy? Do you eat too many of my relatives? I hate to know-it-all chocolate! Leap, Jumbo, leap! I hate to know-it-all chocolate! I'm a big fat funny bull! I can eat and eat and eat and eat. I'm a good fool! This is like a true... Thank goodness I'm not dreaming. Not dreaming! Not dreaming! Not dreaming! Not... What? Dammit, I was dreaming! Why is life so unfair? All I have to know is... All I want is the ability to eat everything inside and turn into a giant ball? Is that too much to ask? Damn you, reality! Baby! You're dead! Eu acho que a gente está no controle do Bart agora. Olha isso, quando eu vou para aquela luz ali já vai seguir para a segunda fase do jogo. Então, nós vamos fazer aqui a sua parte. Valeu por assistir e até a próxima.